Atenção usuários do Trui. Diante da série de ataques ao ônibus ocorrido nesta terça-feira. A Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio, informou que o serviço do Trui está suspenso na tarde desta terça-feira. Segundo o órgão, não há previsão para funcionamento do Trui, no horário da noite. Mais detalhes a qualquer momento. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui. Atenção usuários do Trui Atenção usuários do Trui Atenção usuários do Trui